Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 18h30 até as 19h, sempre depois do radar. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário, para que vocês fiquem sempre bem informados a respeito de qualquer um desses assuntos. Para isso, vocês podem mandar perguntas para cá. A gente sempre tem um advogado, uma advogada, um jurista, um desembargador, um juiz, para responder as perguntas que vocês mandam, para esclarecer sobre as dúvidas que vocês têm a respeito de qualquer um desses assuntos. Está bem? Só vou pedir para vocês que, às vezes, vocês fiquem um pouquinho bravos com a gente porque querem que a resposta seja dada no mesmo dia, mas como nós temos muitas perguntas aqui, às vezes a gente deixa a pergunta para a semana que vem. Está bem? Então, vocês fiquem ligados porque o programa vai responder a pergunta de vocês, sem a menor dúvida. Está bom assim? Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530. Podem também utilizar o nosso WhatsApp, que é 98451 6352. Se quiserem, podem usar também a nossa página no Facebook, página do programa Consumidor em Pauta. Está bom? Façam as suas perguntas, mandem para a gente, que elas serão respondidas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui nesse teu programa. Tem que aproveitar e fazer essa pergunta para o doutor Dirceu antes que ele vai e viaja para os Estados Unidos, porque ele é uma pessoa, ele está sempre assim, Porto Alegre de Washington e sei lá o que, Nova York, mas foi uma brincadeira que eu combinei o que eu combinei ontem com o doutor Luiz Gustavo, num churrasco que a gente estava lá para comemorar o aniversário do doutor Marcelo, porque o sinal estava muito bom. Muito bom churrasco, espetacular, né? É, cerveja bem gelada, vinho muito bom. Cerveja bem gelada, vinho bom e carne especial. Especialíssima. Que bom. Então vamos lá. O Marcelo, o produtor desse programa, eu pedi para ele fazer uma cópia com o tipo, assim, com o corpo, né? Com um pouquinho maior, com a fonte, um pouquinho maior. Mas ele fez uma coisa enorme aqui, isso aqui eu quase, que eu leio sem óculos, mas eu vou colocar os óculos de qualquer maneira. Tá bom, Marcelo? Obrigado. A primeira pergunta é a da Nisse, que mora na cidade de Erechim. Ela vai completar 60 anos em julho, tem 26 anos de contribuição e quer saber quando poderá se aposentar, doutor Luiz Seu. Nisse, olha, a mulher se aposenta de três formas. Uma é a aposentadoria especial, 25 anos, se ela, por exemplo, tiver uma profissão que expõe a risco à saúde. Por exemplo, uma enfermeira, uma médica, uma dentista e outras mais, mas estou só para exemplificar só essas três. Ela pode se aposentar também por tempo de contribuição, aí ela tem que ter 30 anos de contribuição. Como ela tem? E ela pode se aposentar por fim, que vai ser o mais viável para ela, quando ela completar os 60 anos, porque com 60 anos, ela tendo 60 anos e 15 de contribuição, ela pode se aposentar e a aposentadoria dela não vai incidir o fator previdenciário. E, portanto, é uma situação bem tranquila para ela. Esperar chegar julho e encaminhar seu pedido lá no INSS. E julho é logo ali, nós estamos entrando em março, né? Março, abril, maio, junho? Julho, quatro meses. Quatro meses, julho. Está aí, dona Anísio, está aí, então, aí a senhora espera um pouquinho, né? Daqui a pouquinho vai se aposentar numa boa e... Que bom, parabéns para a senhora, está aí, viu? A gente, quando traz as pessoas aqui para responder, é para esclarecer as dúvidas que os telespectadores têm. Como, por exemplo, o Paulo Fernando, que mora aqui em Porto Alegre. Ele sofreu um acidente de trabalho em 1997, doutor Diceu. Ele fez reabilitação para uma nova função e recebeu auto em 1999. Tem uma limitação no pulso direito e não foi informado se tem direito a auxílio-acidente. Quer saber se mesmo com todos esses anos sem receber tal benefício, pode dar entrada no INSS. Na época, ele recebia R$ 168 de auxílio-acidente de trabalho. Se for possível entrar no INSS, qual o período retroativo que deverá receber? Bom, Paulo Fernando, o auxílio-acidente, ele é decorrente, ou seja, ele vem depois de um auxílio-doença. Então, a pessoa que sofre um acidente, seja ele de trabalho ou de qualquer outra natureza, acidente de trânsito, por exemplo, ele pode ter direito a auxílio-doença pela incapacidade que gerou aquele acidente. Depois que o INSS ou ele recupera a capacidade de trabalho, ou o INSS o reabilita para outra atividade, ele pode vir a ficar com alguma limitação por causa daquele acidente. Se ele ficou com alguma limitação por causa daquele acidente, lá em 99 já, ele deveria voltar para o trabalho dele, porque até ele tinha uma estabilidade provisória de um ano, poderia voltar para o trabalho dele, ia ganhar o salário dele, ia ganhar também o auxílio-acidente por causa da limitação que ele teria. Se ele tem essa limitação, e essa limitação decorre daquele acidente de trabalho que ele teve lá atrás, ele pode pleitear hoje, mas não no INSS, ele deve ir direto, pleitear direto na justiça. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele já é uma coisa automática depois do auxílio-doença. Entrou em auxílio-doença, recuperou a capacidade de trabalho, mas ficou com alguma sequela e limitação por causa do acidente, ele tem direito a voltar para o trabalho, ganhar o salário e ganhar também o auxílio-acidente. Bom, o que ele vai receber de retroativo? Cinco anos para trás. Não vai ganhar lá de 99, não, mas de cinco anos para trás da data que ele propuser uma ação, desde que todos esses pré-requisitos estejam satisfeitos, claro. Se ele entrar na justiça hoje, por exemplo, amanhã, hoje, não dá mais segunda-feira. Segunda. Aí é cinco anos para trás. Cinco anos para trás. Então tá. Tá bom, Paulo Fernando? É isso aí. Qualquer dúvida, escreve novamente aqui para a gente, que a gente tenta responder no programa ainda. O outro Paulo, também mora aqui em Porto Alegre. Ele se aposentou e sacou o fundo de garantia, continuou trabalhando. Ele quer saber se, caso seja demitido, ele vai receber a multa de 40% em cima do fundo atual ou do valor que tinha quando se aposentou e sacou? Paulo, a hipótese é melhor do que as duas que tu coloca aí. Nem é em cima do que tu tinha e nem é em cima do que foi depositado depois que tu se aposentou. É em cima, esses 40% desde que tu seja demitido, por justa causa. Aliás, sem justa causa. Sem justa causa. Essa multa de 40% vai incidir sobre todos os depósitos feitos na conta do FGTS em todo contrato de trabalho, desde o primeiro dia até o último, respeitando a prescrição de 30 anos e desde que também proponha essa ação do dia que propuser para trás, vai buscar 30 anos. Quer dizer, não sei se ele tinha 30 anos nesse trabalho que ele está, mas ele pode buscar até 30 anos essa... Aliás, essa multa vai incidir sobre todo o tempo que ele trabalhou. E durante 30 anos. Aí, Paulo, viu que boa notícia? Boa notícia. Boa notícia. Melhor ainda do que tu estava esperando, certamente. Embora essa questão é uma questão trabalhista, não é de direito previdenciário. Mas, estamos aí, né? Doutor Disseu, a Fátima mora na cidade de Guaíba. Ela ficou 9 anos sem poder trabalhar, cuidando da mãe. Agora que a mãe faleceu, ela quer saber como pedir auxílio-doença. Já que está com problema de saúde, ficou todos esses anos pagando o INSS. Fátima, se você continuou pagando o INSS, sempre pagou, pelo que tu está dizendo aqui, né? Então, tu tem a qualidade segurada. E se tu estiver incapaz para o trabalho, naturalmente, tu vai ter direito a todos os benefícios do INSS. Tu está incapaz para o trabalho, você vai ter direito ao auxílio-doença. Como é que tu faz? Tu liga no 135, agenda uma perícia e vai lá no INSS, na agência onde tu agendou, e faz a perícia. Constatando que tu está incapaz para o trabalho, temporariamente, tu vai ganhar auxílio-doença. Se tu estiver incapaz definitivamente ir para qualquer atividade, tu vai ganhar, vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Está certo. Sim, ela contribuiu, ela ficou 9 anos cuidando da mãe dela, mas sempre contribuindo. Mas contribuindo. Então, ela tem a qualidade segurada. De repente, ela já tem até o tempo aquele de... para poder pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, se ela tiver 30 anos de contribuição, sim. Pois é. O Elton mora na cidade de Viamão. Falando em Viamão, quero lamentar hoje, morreu um amigo meu, jornalista Marçal, João Batista Marçal, que morava em Viamão. É uma coisa que entristece, né, a gente, porque é um companheiro que a gente perde. Mas é a caminhada da vida. A vida é exatamente assim. A gente nasce e fica esperando o dia que vai perder um amigo ou que a gente deixa de uns quantos amigos aqui na Terra. O Elton, então, mora na cidade de Viamão. Ele ficou 15 anos sem contribuir com a Previdência. Quer saber se agora tem como pagar esses anos todos. Entendeu, doutor? Elton, tem desde que haja duas condições. Uma, que ele tenha tido uma contribuição antes desses 15 anos, paga sem atraso. Outra, que ele tenha exercido uma atividade nesse período que ele quer pagar e que ele consiga provar que teve essa atividade remunerada ou, enfim, que teve alguma renda. Pode ser como autônomo, pode ser como mecânico. Qualquer atividade remunerada que ele tivesse, que ele vai ter que provar e pode pedir a conta lá no INSS. Mas tem que ter essas duas condições. Uma contribuição anterior a esse período, paga sem atraso e depois comprovar a atividade nesses 15 anos. Aí ele paga. Aí ele pode pagar. Então, tá. É porque tem muita gente que pergunta isso, não é, doutor? Porque eles querem saber o seguinte, se pode pegar e chegar lá, olha, em 15 anos, quanto é que é isso aí? Vai lá e quer pagar tudo uma vez só. Mas é muito dinheiro, às vezes. Essa conta geralmente é assustadora. Assustadora. Porque tem juro, correção monetária, multa. Não é geralmente pelo valor que a gente imagina que vai dar, que nem perto disso. A Valdete mora na cidade de Cachoeirinha. A Valdete tem 57 anos, desconta para o INSS faz 32 anos e agora sofreu um acidente que lhe impede de trabalhar. Ela gostaria de saber se tem direito à aposentadoria por invalidez. Valdete, muito melhor que isso. Você tem direito, inclusive, se tu tiver incapaz, tu tem incapaz definitivamente para qualquer atividade, tu tem direito, evidentemente, tem direito à aposentadoria por invalidez, sim. Mas tu tem direito também à aposentadoria por tempo de contribuição sem o fator previdenciário. Porque tu tem 57 anos e tem 32 anos de contribuição. E 57 mais 32 dá 89. Se esse número fosse maior que 85, já eliminava o fator previdenciário. Portanto, está até sobrando pontos aí para tu te aposentar. Tu pode, pode sim. Pode encaminhar a tua aposentadoria que não vai incidir o fator previdenciário. Por tempo de contribuição. Está vendo, Valdete? É isso que eu digo. Aliás, doutor, eu digo uma coisa aqui no programa, isso eu sempre disse, desde que eu comecei a fazer esse programa, que a gente tem que, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que começar a se aposentar. É, guardando os documentos ou então... Tem que guardar tudo. Comprovante hoje. Sem dúvida. De depósito, carteira assinada. Carnês. Carnês, tudo que tiver. Porque quando a gente, no primeiro dia de trabalho, é o primeiro dia que a gente está criando a aposentadoria da gente. Criando condições, porque a aposentadoria, na verdade, a gente compra, né? Porque a gente paga. Claro, ela paga, é evidente. Claro. O Joaquim mora aqui em Porto Alegre. Ele tem 65 anos, está aposentado desde outubro de 2017 e não recebe o teto por ter sido atingido pelo fator previdenciário. Diz que ouviu falar que pode pedir desaposentação e quer saber se isso é verdade. É verdade, doutor? Não, Joaquim. Infelizmente, essa tese da desaposentação, ela foi julgada pelo STF, agora há uns anos atrás, mais ou menos, e foi julgada contrário a essa possibilidade. Então, isso é uma matéria que foi discutida há muitos e muitos anos, mas, enfim, foi resolvido pelo STF, que não tem direito à desaposentação. Então, infelizmente, essa possibilidade não existe. Muita gente, muita gente, até hoje, ainda insiste nessa história da desaposentação. Eu confesso, doutor Liceu, eu uma vez até tentei, através do doutor Luiz Gustavo, me desaposentar, e era uma época em que podia pedir na Previdência. Mas, agora está definitivamente selado que não pode mais. Está, 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 está selado que não pode mais. O STF julgou. O STF julgou e julgou em procedente esse tipo de ação. Então, lamentavelmente... Agora, não sei se tem alguma outra possibilidade, porque ele com 65, agora, em 2017, se aposentou com 64, então, né? Pois é. Será que ele não... Eu teria que ver, mas não pela desaposentação, pela via da desaposentação. Pode ser por outras vias, até tivesse possibilidade de revisar, mas eu não sei. Eu teria que ver a realidade do caso concreto. Então, Sr. Joaquim, consulte aí um advogado de sua confiança, pergunte direitinho, vá ver, porque, de repente, tem uma brecha, não é, doutor Liceu? Pode, pode acontecer. Tem uma brecha e a pessoa vai lá, vai receber um pouquinho mais. A dona Maristela, ela mora na cidade de Novo Hamburgo. Ela diz que é professora e já tem tempo de contribuição para se aposentar, mas ela tem 50 anos, então, ela quer saber como é que fica a história dela, doutor Liceu. Maristela, tu tem 50 anos, não poderia ter até menos, não há problema nenhum a tua idade para te aposentar. Se tu é professora para criança, ensino fundamental ou médio, você precisa ter a idade, qualquer idade, mas tu tem que ter 25 anos de magistério de ensino fundamental ou básico ou médio. Tu tendo essas condições, tu vai te aposentar. Claro, vai incidir o fator previdenciário. Então, teria que analisar, ver se é vantagem, segurar mais um pouco ou não. Mas, em princípio, direito tu tem. Agora, com relação ao fator previdenciário, tem também uma tese que eu tenho defendido, mas ainda não tem resultado nenhum, nenhum dos meus processos não tem resultado final ainda, pedindo para dispensar o fator previdenciário no caso da professora, do professor ou da professora. Mas, o INSS aplica o fator previdenciário. Aplica, né? Aplica. Marcelo, desculpe, eu não entendi quantos minutos eu tenho, porque, dependendo do tempo que eu tenho, eu vou fazer a pergunta para o doutor Dirceu. Não. Ah, então dá tempo de eu fazer essa pergunta aqui. O Gonçalves mora na cidade de Morro Reuter. Ele trabalhou durante 35 anos numa empresa de calçados e agora, com 65 anos, recorrereu a aposentadoria. Ficou sabendo que, mesmo tendo sido descontado o recolhimento ao INSS, não foi feito pelo empregador. Ele quer saber se poderia se aposentar a si mesmo e o que ele deve fazer. Gonçalves, pois é. Olha, essa empresa, esse empregador, enfim, ele fez uma apropriação em débita, descontou, descontou o INSS e não recolheu. Mas tu não tem culpa disso. A culpa, e aliás, também o INSS não pode exigir isso de ti, porque o INSS tem que exigir e pode exigir e pode abrir um processo para cobrar da empresa que se apropriou indevidamente desses valores. Agora, tu provando, através da carteira de trabalho, ou do livro de empregados, ou outro documento, que tu trabalhou esses 35 anos nessa ou noutra empresa, ou em várias empresas somando da 25, 35, tu tem direito de se aposentar, claro, pode encaminhar o teu pedido de aposentadoria. Ele tem 65 anos, inclusive? Claro, vai se aposentar por idade, né, se ele provar 15 anos já se aposenta, mas ele tem 35, né, então provavelmente até dá um valor maior. Pois é. Então, senhor Gonçalves, não perca tempo, vai logo lá no INSS perguntar ou procura um advogado, pergunte, esclareça tudo que as coisas realmente podem acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Bom, eu tive um prazer muito grande de conversar nessa sexta-feira, nesse começo de final de semana, com o doutor Dirceu Vendramini, que mais uma vez veio esclarecer aos nossos telespectadores sobre direitos previdenciários. Doutor Dirceu, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu agradeço também, Machado. Boa noite, nossos telespectadores. Vamos providenciar, em seguida a gente já está esperando aí que apareça um novo convite para um novo churrasquinho que nem o Júlio de Palma do Mundo. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É sempre bom, né? Sempre bom. Então, tá bem. Eu quero, ao encerrar o programa, desejar a todos vocês um excelente final de semana e dizer que segunda-feira que vem eu estarei aqui seis e meia da tarde, 18h30, e eu vou conversar sobre direito do consumidor com o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho